Isso mesmo, isso agora a gente vai, pra isso, a gente vai receber o Rafael Calixto, nosso editor de mídias sociais, ele que vem trazendo novidades, são três assuntos quentes da semana, é isso, Calixto? Senhor, tudo bem? Tudo bom? Feliz Dia das Mães atrasado pra você. Ah, obrigada. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Pra todas as mães que estão assistindo a gente, ontem foi Dia das Mães. É a definição do dia bom, né? O Dia das Mães, assim. Enquanto que a definição do dia ruim é ouvir o dia inteiro aquela música despacito. Mas vamos lá, então. O principal assunto de hoje, o Planalto, a conta de Twitter do Planalto, era arrobaplanalto. A dica que eu deixo pra vocês hoje aqui, se você tem uma conta numa rede social, seja no Facebook, no Instagram, seja onde for, você tem o seu nome de usuário. Se você quer mudar pra outro nome, o nome anterior vai ficar disponível, você não pode esquecer disso. Então o Planalto foi lá e trocou pra arroba agora no Planalto, que é o novo slogan ali que eles estão usando. Com isso, arrobaplanalto ficou vazia. Qualquer pessoa poderia ser arrobaplanalto, inclusive eu, se eu quisesse trocar de Rafael Calixto pra agora Planalto, ou só Planalto, que era anterior, eu poderia. E aconteceu isso. Uma pessoa foi lá e pegou a conta antiga do Planalto e começou a postar um monte de besteira, fingindo que era a nossa presidência. Mas tinha os seguidores? Não, sem os seguidores. Ah, tá. Mas se a pessoa procura arrobaplanalto, que era a conta até então usada, ou marca, conversa, e aí Planalto, o que você acha de... Olha a sugestão, caía pra esse cara aqui. Ele começou a postar um monte de besteira, zoeira, never ends mesmo, assim, ele foi pra brincadeira. Tem até uma foto que eu trouxe, que eu achei a mais engraçada que ele postou. Ele colocou assim, a última vez que a rampa do Planalto foi usada direito. Ele colocou essa foto do Vampeta dando a cambalhota, lembra? Ele tava bem de brincadeira mesmo, ele entrou pra sacanear. Agora, eu acho que não é a primeira vez. Teve uma história no Facebook deles também, que eles perderam, mais ou menos isso, né? Deu uma confusão dessa um tempo atrás. Exato, foi no fim do ano passado. Então, assim, gente, ó, o caso do Planalto, que é uma coisa super séria, toma cuidado com as contas, o que você for fazer com elas, trocar de nome. Se você é o arroba João da Silva e você quer ser só João Silva, a outra fica disponível. E alguém pode pegar, tá bom? Então, foi uma gafe grande aí da pessoa aqui, do editor de mídias sociais do Planalto, errou feio, mas fica a dica pra ele, então. Tá na próxima, toma cuidado. Bom, agora a gente fala do cyber-ataque que aconteceu na última sexta-feira, assustou todo mundo, né? Então, do cyber-ataque, Marcela, a gente acabou de falar da enquete do dia, se você sofreu o golpe. Agora há pouco, aqui no jornal, a gente falou da história do cyber-ataque. Esse aqui é o tal do WannaCry, que é o nome dele, né? Ele infectou uns 200 mil computadores, 150 países. E as dicas pra você em relação ao cyber-ataque, a maioria da disseminação desse ataque, que espalhou muito rápido, era pelo tal do phishing. Você sabe o que é phishing com PH? É quando tem aquela isca, assim, e você manda aquele e-mail que a pessoa acaba abrindo. Você viu que teve uma opinião, acho que foi do Carlão aqui no WhatsApp, falou, não abro e-mail estranho. Esse é o principal, a pessoa vai e clica naquele link que não sabe o que é, pum, pegou. Já era, teu computador trava e ele só libera, aparece essa tela, só libera se você pagar 300 euros, se não me engano. Acho que é dólares ou euros? Dólares. Então, assim, você vai ter que pagar na casa dos mil reais pra libertar o seu computador. Os hackers, por outro lado, o que é boa, notícia boa pra nós, é que eles não fizeram muito dinheiro. E teve um menino aí na casa dos 20 anos na Inglaterra que conseguiu dar uma boa de uma abafada no vírus. Mas esse vírus ainda resiste um pouco e segunda-feira hoje deve ser um dia complicado. É, inclusive tem a promessa até de um novo ataque, enfim. Exatamente, ele volta. O menino britânico aí deu um bom jeito nele pro fim de semana, por sorte, um herói aí, o menino tem uns 19, 20 anos, mas agora hoje na segunda vai ser complicado. E a INSS segunda-feira já ficou sem sistema, então toma cuidado. Bom, pros leigos, instala antivírus, não abre e-mail estranho, né? Tem que ter cuidados básicos. Nada dessas besteiras, toma cuidado, olha a fonte, tá? Não abre qualquer coisa. E aí, o que mais pra gente encerrar? E a gente encerra falando do nosso colega que eu gosto muito, um mestre, me ensina muita coisa. Marcelão ontem aí falou no Domingo Espetacular sobre a luta dele contra o câncer. Entrou nos trending topics, nos assuntos mais falados do Twitter, o nome dele. Muita gente mandando mensagens pra ele. Fizeram uma corrente de força pra ele mesmo. Foi isso que rolou no Twitter ontem. Você entrava no nome dele, apertava ali o nome dele, muita gente mandando mensagem positiva. Então fica a nossa também, força, Marcelão, né? Vai se recuperar rapidinho. É, e muita gente usando essa hashtag, inclusive, né, pra ele e tal. Realmente foi um depoimento ali que ele brincou em vários momentos, mas na verdade é sério e claro que ele tá ali se mostrando otimista e tem que estar muito otimista pra vencer essa doença, né? Exatamente, acho que as redes sociais gostaram muito dessa postura otimista dele, né? De combater a doença de frente e sem se deixar abalar por ela. E é importante que as pessoas ao redor, os amigos, familiares, colegas de profissão, tenham mesmo essa iniciativa de mandar essas mensagens, de mostrar que estão ali. Porque às vezes, né, a gente acaba fraquejando a doença. É uma doença muito séria, você fica muito vulnerável. Às vezes acaba perdendo um pouco daquela esperança, aí vem alguém que te fala alguma coisa e aí dá aquele... Dá uma empolgada, né? Dá aquele ânimo novamente. Isso é importante. Força, Marcelo, de todos nós das redes sociais. Volta logo que a gente tá doido pra cortar pra você de novo. Um beijo, meu. Boa sorte aí nessa luta. É isso aí. Bom, a gente viu que tem várias mensagens de apoio. Pra mandar uma mensagem pra ele, né, Marcela? Qual que é o Instagram oficial dele? Vai no Insta dele, tá verificado. A gente botou o selinho lá, o Marcelo Rezende oficial, procura ele lá. Tá aqui, essa foto é do Insta dele, a última que ele postou. Tá certo. Então fica aí a dica pros nossos telespectadores. Mandar aquela força pro Marcelão. Obrigada pela sua participação. Até amanhã, viu? Até amanhã. Volto com mais notícias pra vocês. Um beijo. Até amanhã. Um beijo.